Eu achei que Deus está aqui no começo Ele vai te dar vitória Já está ligado a nossa memória, eu creio Mas depende de você Use a sua fé Aprete demais É hora de vencer Você é capaz Você é capaz De boa a sua vez É agora É só você querer Não vai existir, não desista Vai empreender o que Seja fiel e grega O dia é sobrenatural Vai ser realizado O sonho seu Só precisa se lançar Pra salvar, desfrutar A grandeza de Deus O dia é sobrenatural Vai ser realizado Vai ser realizado O sonho seu E o seu E o seu E o seu E o seu Vai ser A vitória A vitória A vitória Está dentro de você A vitória A vitória Pode perder de você A vitória A vitória A vitória A vitória Está dentro de você A vitória A vitória Pode perder de você A vitória Pode perder de você A vitória A vitória A vitória A vitória Pode perder de você A vitória Seja fiel e grega 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 Vamos ao fim do fim. A vitória, a vitória, comser infectam-te... a vitória... Västerling do fim. Quando fugilities vão am하면 a vitória, A vitória está dentro de você A vitória, a vitória Só depende de você A vitória está dentro de você